Deixa eu falar da Drogal então, a oferta da Drogal, põe a oferta da Drogal agora na tela. Vou aproveitar essa oferta então, sabonete líquido, anti-odor, flores e vegetais, sabonete ideal para pia e cozinha, gente. Olha que legal, elimina odores e não resseca as mãos. Valor 17,29, 17,29 é a oferta da Drogal, tá bom? Você vai pagar 17,29, essa oferta vai até dia 4 de setembro de 2016 ou enquanto durar o estoque dos produtos, tá bom? Então esse desodorante ideal aí para a cozinha, para tirar odor ideal para a pia da cozinha, tá bom? E não resseca as mãos, isso é muito importante. 17,29 cada oferta válida, então até dia 4 de setembro de 2016 ou enquanto durar o estoque. Oferta você encontra no programa Piracicaba agora, sem brindar Drogal, a farmácia que cresce com a Piracicaba, que cresce com o estado de São Paulo. 3401-3000, diz que Drogal, Drogal cuidando de você e da sua família.